Olha o tamanho, 17 anos, nem carteira tem. Olha de menor. Olha que paraíso, galera. Subimos aqui nessa pedra e tem, literalmente, dá para a gente ver todas as montanhas aqui, os Alpes Suíços. Aquela montanha ali, se a gente dar alguns passos depois daquela montanha ali, já vai para a Itália. Então é loucura. Muito bonita essa vista. Tem um lago ali no final também que está quase congelando. Então, sinistro. Galera, uma dúvida rápida. Vocês acham que eu tenho mais caro de BMW ou de Mercedes? Monta aí. Primeiro carro que eu vendo com um de menor. Olha aqui. Olha o tamanho. 17 anos, nem carteira tem. Olha o de menor. 1680, 2019. Olha aqui, pessoal. Olha o Lucas. 17 anos, também influenciador digital. Primeiro carro da vida e é o primeiro carro com o Andrade. Satisfação, viu, Lucas? Olha lá a nave lá. Satisfação. Olha, Mercedes. Acabou de comprar, pagou o TED. O menino é bruto, viu, galera? TED não. É, galera. Vai achando que só vocês que sabem de upsell aí, ó. Mirela? Não está entendendo, não. Mas aqui, ó. Só um upsell. Olha como é que eu estou. Só um mexicano. Ia comprar só uma pulseira, né? E ele veio para comprar uma pulseira. E ela colocou isso aqui já tudo em mim. Presta atenção no barulho desse carro, velho. Uma pisadinha de leve no acelerador. Olha. Olha, de novo, ó. Você está doido, mano. Quem sabe um dia a Meca...